Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu vou fazer uma galinha caipira com piramuzinho. É muito simples, é rápido, não vai muitos ingredientes. Na panela de pressão é bem rapidinho e eu tenho certeza que vocês vão amar. Mas bora parar de falar e correr lá para o nosso fogão porque olha, fica muito gostoso. Bora lá pessoal. Olha a nossa galinha caipira. Pessoal, essa galinha estão vendendo no supermercado em pedaço agora. Porque a galinha caipira, ela é muito grande, pesa mais ou menos uns 5 quilos que a galinha é congelada. Como estão vendendo em pedacinhos, eu comprei os pedaços, você está vendo que a galinha tem uma cor mais escura e ela é mais dura de cozinhar. Então, nós vamos preparar essa galinha e também fazer um pirão que fica maravilhoso. Bora lá os ingredientes. Aqui na nossa galinha eu vou acrescentar um pouco de sal, sal a gosto. Tem muita gente que não pode comer muito sal. Aqui também a gente pode colocar a pimenta do reino que fica uma delícia. Não pode faltar a nossa pimentinha do reino. E eu vou colocar algumas gotinhas de limão. Ó, menos da metade. É só um pouquinho mesmo. Só algumas gotinhas. Eu gosto de temperar com limão porque fica tão saboroso. Mas se você quiser colocar vinagre também pode. Aí a gente vai dar uma mexidinha. Opa! A gente vai dar uma mexidinha, né? Pra pegar o sal na galinha. Pronto. A gente separa e enquanto a gente vai preparar agora a nossa cebola com alho na panela de pressão. Na minha panela de pressão já estou com o fogo ligado e vou colocar umas gotinhas de óleo. Aqui eu tenho uma cebola picada, pequena. Vamos dar uma douradinha. Agora eu vou acrescentar dois dentes de alho amassado. Vou dar mais uma douradinha. Agora eu vou tirar um pouquinho do fogo. Vou colocar aqui do ladinho, ó. Que pra mim acrescentar o coloral, eu vou ter que colocar sem ele estar no fogo. Então agora nós vamos dar uma mexidinha, ó. No coloral. Ó, tá vendo como ele fica? Ele já pega a cor. Aqui agora eu vou acrescentar a nossa galinha já temperada. Vamos mexer, ela já tá bem vermelhinha. Como a gente vai colocar, fazer pirão, não dá pra colocar muito tempero, que eu quero sentir o sabor da galinha. Agora que eu já mexi, ó, ela fica coloridinha. Vamos voltar pro nosso fogão, pro nosso fogo. Tem um pouquinho de cominho. É uma colherzinha de chá. Vamos dar mais uma mexidinha. Vou deixar ela só um minutinho sem a tampa da pressão. Já volto com vocês. Eu deixei um minutinho, ó, sem a pressão. Agora eu vou colocar água, que eu já deixo a água quente, já preparada. Já vou virar na nossa galinha, né, ó. Eu vou deixar com bastante água, uns dois dedinhos a mais. Porque ela é meia dura e eu vou colocar vinte minutos na pressão. E aí a gente vai desligar, depois de vinte minutinhos, e ver se ela já está cozida. Quando começar a nossa panelinha a fazer tch, 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 aí a gente conta vinte minutinhos, até já. A nossa galinha já está pronta, ó. Fica com bastante caldo, porque a gente vai fazer o pirão. Ó, que bonita que ela tá. A gente vai tirar um pouco desse caldo agora e vai passar pra uma outra panelinha. Então, ó, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar um caldinho, muito fácil, fica delicioso. Aqui a gente vai preparar o nosso pirão. Aqui eu peguei seis conchinhas do caldo pra fazer um pirão maravilhoso. Eu vou acrescentar um pouquinho mais de pimenta, que eu gosto, mas se você não pode comer pimenta, não precisa. E bora lá. Aqui a gente vai esperar ela ferver, pra gente acrescentar a nossa farinha de mandioca. O nosso caldo já está fervendo, eu vou acrescentar aos pouquinhos a nossa farinha de mandioca. E sempre mexendo pra não empelotar, ó. Bora lá, pessoal. Muito gostoso. Eu gosto do pirão bem molinho, mas se você gosta mais durinho, você pode acrescentar mais um pouquinho de farinha de mandioca. Nossa, que delícia. Pessoal, você sabia que lá na Bahia, quando era antigamente, assim, o pessoal tinha neném, o pessoal preparava esse pirão pras mulheres, sabe? Aquelas mulheres que tiveram neném. E aí, as mulheres, pra ficar forte, tomei esse pirão aqui, pra ficar fortinho aí, pra dar mamar pros neném. Pessoal, tô até lembrando da minha época lá no Norte. Que época boa, maravilhosa. Ó, eu gosto. E que ele fique assim, ó, bem molinho. Olha, pessoal, maravilhoso. Fica gostoso. Que vocês vão amar. Ah, e não esqueça, pessoal, já deixa o seu joinha aí pro canal crescer. Beijo pra todos vocês que me seguem aí. Canal da Dinda. Dinda Rosário. Ai, como eu queria que vocês estivessem aqui comigo, pra sentir o cheiro. Que tá maravilhoso. Pra vocês provarem o meu pirãozinho, gente. O pirãozinho da Dinda. E lembrando os meus tempinhos lá da Bahia. Olha que maravilha. Vamos montar agora o nosso prato. Gente, é incrível. É muito gostoso. Olha isso aqui. Bora lá, pessoal, ver como é que ficou esse pirãozinho. Ah, pessoal, e tem que comer de colher, viu? Ai, gente, tem que ser de colher, porque é tão gostoso. Nossa. Mãe. Tô lembrando, mãe, aquele tempo que a gente fazia o pirãozinho lá no norte. Esse pirãozinho, eu ofereço pra senhora, mãe. Tá simplesmente maravilhoso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Ah, e você que é novo aí no canal, seja muito bem-vindo. E não esqueça, compartilhe com seus amigos pra fazer esse pirão de galinha caipira. Maravilhoso. Bora lá, correndo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. E até a próxima receita. E eu vou terminar aqui de comer essa delícia. Hum. Então, vamos lá.